Atenção São Paulo porque existe um novo acordo entre o PROCON e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado que colocou um prazo de sete dias para as escolas particulares negociarem o preço das mensalidades com os pais de alunos. A Fernanda Trigueiro está com o diretor do PROCON aqui de São Paulo, Fernando Capês, para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Oi Fê, bom dia. Muitos pais ainda não conseguiram esse desconto, né? É isso mesmo Marcinha, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O PROCON aqui de São Paulo recebeu 5 mil reclamações de pais e de alunos questionando exatamente isso, como é que vai ficar agora a mensalidade. Já que desde o dia 23 de março todas as aulas estão suspensas no Estado. E foi pensando nisso, principalmente com base, né, secretário, em todas essas reclamações que o PROCON acabou intervindo nessa situação. Como é que fica agora então? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Márcia. Bom dia aos telespectadores do SBT. Bom, na verdade as reclamações dizem respeito à falta de atendimento. As escolas não estavam sequer respondendo ao pedido dos pais para uma negociação. Então o PROCON teve que lançar uma nota técnica mais dura, mais agressiva e depois chegou ao entendimento com o sindicato das escolas, dos estabelecimentos de ensino, para que o pai pediu uma negociação, a escola tem que responder no prazo de 7 dias e marcar uma data para sentar e conversar. E quando sentarem olho no olho, tem que ser levado em conta a boa fé e a transparência. Se ficar comprovada a dificuldade financeira, a perda do poder aquisitivo do pai, a escola tem que chegar num acordo, porque se não, aí sim o PROCON subsidiariamente, se não der certo aquela negociação, aí o PROCON assume a mediação. E vale multa nesse caso? Sem dúvidas, caso não haja negociação, o PROCON tem que mediar. Aí ele vai instaurar um procedimento e se a escola estiver agindo de má fé, ou seja, ela teve redução de despesas e não quer passar essa redução de despesas para o seu aluno. Ela não quer dar um desconto e ela pode dar um desconto. Nesse caso ela tem que responder por uma multa aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor. Secretário, muitos alunos, também pais de alunos, eles acabam reclamando em relação às aulas que estão digitais. Então, acreditam que há uma mudança por aí. Como é que o PROCON está vendo essa situação da EAD, que é a educação à distância agora? Olha, Fernanda, caiu uma bomba no mundo. A teoria do meteoro. Caiu um meteoro no mundo. As coisas não vão ser iguais durante a calamidade pública. A gente tem que se adaptar. Então, só pode haver uma recusa em receber o ensino à distância, tecnológico, quando for impossível que aquela aula seja dada por esse método. Então, outra coisa que o PROCON fez, que é muito importante, a escola não pode cobrar dos pais alimentação e outras atividades complementares, como judô, dança, transporte, porque não estão sendo oferecidos. Ela pode dar o curso à distância, mas não pode cobrar pelas outras coisas que ela cobrava. E o salário do professor permanece igual, já que ele também demanda tempo aí para poder dar essas aulas digitais, né? Sem dúvida, o salário do professor tem que ser o mesmo, porque o professor continua dando a sua aula, só que ao invés de dar aula na sala de aula, ele está dando aula no computador, no estúdio. Então, as despesas da escola continuam a mesma. As partes têm que se entender, está difícil para todo mundo. Fernando, por favor, eu tenho uma pergunta de estúdio. Então, por exemplo, crianças menores de 3, 4 anos, como é o caso do meu filho, eles não conseguem acompanhar uma aula digital no aplicativo que a escola manda. Nesse caso, tem que ser revista essa situação também. E o pai tem que comprovar que ele está com dificuldade financeira ou não? Ele pode só procurar a escola, Fernando? Ele tem que procurar a escola. Evidentemente que crianças de 3 anos não é recomendável o ensino à distância. Então, o ideal é que haja reposição das aulas presenciais dentro do calendário letivo. E o pai deve procurar a escola em qualquer situação, porque, sem dúvida, a pandemia afetou todo mundo. Há uma presunção de dificuldade econômica, de dificuldade financeira. Tem gente que fechou o comércio, pais que perderam o emprego, tiveram reduzido o salário. Então, ele tem que solicitar a reunião e alegar. Existe uma expressão que a gente fala verossimilhança. Quer dizer, aparentemente, se a situação dele for verdadeira, quem tem que provar que ele está mentindo é escola, inversando o ônus da prova. Então, a gente está dizendo que as pessoas têm que agir, nesse momento, com boa fé, com transparência. Não podem ser egoístas nesse momento. Então, se forem, o PROCON vai intervir e vai montar. Tá certo. Muito obrigada, então, pela sua participação, Fernandinha, também pelas perguntas. É isso aí. Eu acho que os dois lados têm que balancear, né, Fernando, nesse momento de dificuldade para todo mundo, que eles cheguem num acordo. As escolas também têm que ajudar essas famílias. Obrigada pela participação.